E quem também esteve prestigiando o desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade é o Eduardo Rocha, que é o secretário da Casa Civil do Governo do Estado e ele falou sobre as obras, sobre os investimentos, uma parceria aí entre a Prefeitura e o Governo Estadual. Qual é a sua avaliação hoje de três anos? Olha, muito satisfeito que eu veja a nossa cidade hoje, uma grande gestão do prefeito Anjo Guerreiro em parceria com a Câmara de Vereadores, ver a nossa cidade continuando o desenvolvimento, o crescimento, ver ela bonita, organizada, sem buraco, cidade limpa. E é isso que nós, Três Lagoenses, queremos, uma cidade bonita, bela e que gere emprego e qualidade de vida para a nossa população. O Governo do Estado parceiro investindo recursos aqui? Sim, inúmeras obras. O Governador Eduardo Rio vinha hoje de manhã, que ia ser de manhã, o nosso desfile, mas ele tinha marcado uma entrega de mais de 300 equipamentos, agora a tarde de Campo Grande não pôde vir e eu vim aqui representar o Governo do Estado e a ministra Simone Tebbit. E essas parcerias vão continuar? Claro, sem dúvida. O prefeito Anjo Guerreiro tem vários projetos que o Governo do Estado vai participar junto com o município em prol do desenvolvimento da nossa Três Lagoas. O FN3 agora, secretário, uma boa notícia nessa semana também? Sim, porque o FN3 tinha feito, ela já não ia mais mexer com fertilizante, tinha aprovado isso no seu campo de investimento. Ela reverteu isso e a partir de 2024, o FN3, a Petrobras, pode investir em fertilizante. Então, a fábrica vai ser terminada. Claro que não é o mês que vem, daqui dois meses, mas eles vão começar a trabalhar nesse sentido, porque já foi aprovado no Conselho que a Petrobras vai continuar investindo em fertilizantes. Quando o presidente da Petrobras vai? Ele quer marcar o mais rápido possível, estivemos com ele ontem em Brasília, ele quer ver se vem em junho, julho, no máximo julho. Ele quer dar um pulo aqui, conhecer a fábrica, conhecer as fábricas de celulose, conhecer o Pantanal e ele quer ver como o Mato Grosso do Sul é para ele ter essa noção e ver o tanto desenvolvimento que o nosso Estado tem.